Tudo bem com vocês? Vamos publicar. Estou vendo muitas caras novas, então vamos repetir um pouquinho o que se trata desse evento, esse evento que começou o dia de semestre, com a intenção de divulgar as nossas pesquisas, inicialmente do projeto do Zainte, com divulgação das pesquisas dos professores do Zainte, mas a intenção é abrir o ano que vem para os professores de outros departamentos, que acho que tem aqui, para justamente divulgar de uma maneira leve, de uma maneira amena, para os salmos e também para os nossos colegas. Então, o que mais para falar sobre isso? Bom, esse projeto é bancado mesmo com colaborações, a comida que temos, então suspeito ser bancada com colaborações que atravessam o que mais tarde, e aí vamos passar uma caixinha de colaboração, ele vem vindo R$ 1,50, R$ 1,50, dono, se o argentino, se o argentino aceita, não está valendo muito agora, mas aceito também. Está passando por aí, ou vai passar? Ou já passou por isso? Mas vamos voltar a passar a plática de presença, ainda isso não virou um projeto oficial, mas está em processo então se virou um projeto, podem pegar certificado essas coisas então, quem quiser deixar os dados aqui e bom, hoje a balestra é dada por Luiz Celso e eu tinha preparado uma super apresentação mas vou deixar ele que vai ser muito melhor então, por favor como eu falo no palestra de News infelizmente, eu acho que não é um assunto tão heavy talvez seja muito do projeto mas vamos tentar deixar o mais leve possível uma coisa que eu sempre falo dessas coisas eu devo não envolver exemplos políticos atuais para não gerar discussões necessárias eu acho que é um problema técnico todo mundo sabe o que está acontecendo independente de quais são as disposições políticas ou sei lá culturais e é o problema que a gente tem que lidar como profissionais como cidadãos então, eu evito de dar exemplos políticos tem uma coisa ou outra mais assim de candidatos mais obscuros nada diretamente e aí nas perguntas também eu prefiro que a gente não trate diretamente de exemplos e a gente focar no problema o que a gente pode fazer com isso como sua ameaça a gente qual o nosso papel como profissionadores como cidadãos mas vamos tentar levar também o mais leve possível apesar de ser um assunto sério eu acho que tem algumas coisas que a gente pode discutir com certeza o que eu pretendo falar na primeira parte na primeira parte eu quero falar de coisas mais gerais de o que está em torno da Big News o que elas aparecem o que esse assunto é importante agora será que isso é uma novidade será que isso sempre existiu e depois eu vou dar definições de vários tipos quais os problemas relacionados com Big News e na última etapa que eu espero que a gente tenha bastante tempo para falar vou falar das coisas que eu venho fazendo junto com colegas junto com alunos de pesquisa relacionada com essas questões de Big News o que a gente pode fazer para tentar contribuir com o assunto eu tenho medo de que talvez isso demore muito tempo então em alguns pontos talvez vai parecer que eu esteja correndo pode ser que eu esteja correndo mas eu não queria que isso deixe vocês tímidos então se vocês terem parado a fazer perguntas ou se eu tiver acelerado mais então tá bom eu faço a pergunta eu contribuo apesar de ter bastante coisa para falar eu posso pular coisas se a gente tiver problema com tempo então tá tudo tranquilo então se eu entrar na automática e começar a ficar muito rápido vocês não se assustem com isso se eu levantei a mão e me parem também eu também tomei bastante café então pode mas eu sou professor pequeno do PS tem um monte de cara nova aqui tem um monte de gente de outros departamentos eu sou professor daquilo da INSS eu sou professor de dados análise de dados trabalho com profissão de risco preparação de informação aprendizado de máquinas várias dessas coisas que estão na modinha hoje em dia que são os PNHs e essa questão de fake news apareceu meio que por acaso assim por acaso sei lá eu já trabalhava com diversas coisas relacionadas com o problema principalmente o ambiente natural questões de perversidade questões de análise complexas e eu tinha interesse pessoal sobre isso então na verdade eu estou muito muito tempo mais de um ano eu estava simplesmente acompanhando essas coisas lendo e tal e aí de repente fui convidado para mesas redondas e isso eu estava virando um tema de pesquisa assim o que eu acho legal fez muitas coisas que eu gosto de fazer e com um tema que eu acho que é importante então e lá tem o nosso problema vamos tentar explicar o que que fake news estão importantes hoje em dia o que está acontecendo basicamente a inversão recente que a gente tem que a gente tem o que mudou a ponto como a gente lida na sociedade e como a gente discute coisas cria coisas e vende coisas é obviamente a internet é uma tecnologia difícil imaginar uma outra coisa que a gente viu que seria como a evolução obviamente a evolução da internet foi massiva desde o começo então hoje em dia a maioria das pessoas do mundo tem acesso à internet tem acesso a essa conta gigante de informação a capacidade de se conectar a capacidade de interagir com pessoas do outro lado do mundo com um custo baixíssimo ou até de graça que é menos uma instituição pública e a mesma coisa no Brasil a gente costuma estar um pouco atrasado em termos de tecnologia mas na internet a gente não vocês vão ver eu vou mostrar alguns dados a gente não está nada atrasado na verdade muito esquisito a gente está mais entampado que o resto do mundo então a gente virou meio que uma cobaia do que a internet pode fazer com uma democracia no tempo moderno e o que todo o desenvolvimento dentro desse conceito da internet que é super importante é a questão das redes sociais que também como a internet são coisas úteis permite a gente se convive compartilha a informação são coisas ótimas não estou falando que elas são com isso elas influenciaram questões políticas são coisas boas são coisas que a gente criou agora e que apesar de serem coisas boas interessantes podem ter alguns aspectos complicados sobre o que não passa com o perfil muitas vezes começa a discussão do perfil não as notícias falsas sempre existiram mas sempre que teve notícia tinha notícia falsa realmente isso é verdade um perfil não é uma coisa nossa o que muda agora e eu acho que foi esse que eu vou mostrar nesse gráfico aqui é que antes sempre que você precisava se comunicar com um número maior de pessoas esse número de pessoas esse alcance que você tinha era para mostrar o custo que você tinha que pagar um investimento tinha que imprimir jornais tinha que construir estações de TV estações de live para alcançar aquela quantidade de pessoas que tinha que medir isso restringia um pouco o acesso a essa coisa hoje em dia com a internet e as redes sociais essa coisa explodiu porque basicamente qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo um custo baixíssimo consegue alcançar uma quantidade muito grande de pessoas o que é bom você consegue ter uma companhia pela ideológica e conviver bastante dinheiro e ajudar a fazer as pessoas mas também pode ter consequências com isso como por exemplo exploração de notícias falsas e compartilhamento de notícias falsas nessas redes então foi isso que mudou o que sempre existia mas agora a velocidade e o alcance dela está muito diferente é isso e se você tem poder financeiro computacional para influenciar nessas coisas isso potencializa essas tecnologias mas beleza então a gente tem essa tecnologia e como essa tecnologia está relacionada com a sociedade obviamente a gente pira nessas tecnologias pira nessas coisas e a gente aborda essas coisas sempre em consome sem parar seja bobo seja velho isso não tem casualidade fala adolescente fica mexendo o celular cara a CD tem outros tios olhos do restaurante parece que usa mais do que a galera mais alta mas o fato é que a gente está consumindo e gerando uma quantidade muito grande de informação a todo momento isso está relacionando essas coisas o usar que eu gosto e por mim uma única coisa que eu faço várias vezes mas o dado interessante é que você pega todas as informações do Google lá você usa uma Microsoft e coloca tudo no mesmo do estudar esse monte de petabytes aqui que é 1.190 estudar 5 CDs se você gravar em CDs igual a a Estação Internacional Especial essa quantidade de dados é por pessoa no mundo inteiro né não é o mundo inteiro tudo que eles armazenam das pessoas no mundo inteiro já daria essa quantidade de dados mas esses dados são de 2013 então hoje provavelmente já daria para chegar lá é talvez é mas o fato é esse que a gente está gerando essa quantidade de informação e com questões boas questões de desenvolvimento da sociedade e tal mas isso está acontecendo e essas empresas estão usando muito isso e a sociedade está valorizando muito isso é outra coisa que você mostra para os alunos nesse tipo da economia falando que as empresas hoje as maiores ou as empresas mais ricas são as empresas ali no contato e 10, 20 anos atrás eram as empresas mais ricas das empresas do petróleo por exemplo hoje em dia não são empresas que lidam se você olha a valorização das empresas maiores não tem como não ir para esse mundo isso está associado com privacidade das coisas também discussões para outros momentos como o processo utiliza essas coisas mas o fato aqui tem esse grande da indústria do comércio e acadêmico e hoje em dia agora tem um monte de várias outras outros eventos e outras instituições que estão trazendo esses dados também querendo investir em ser capazes de acessar esses dados para o seu governo está investindo muito nisso eleições estão usando bastante dados para tomar decisões e influenciar os resultados e você tem hoje em dia as minhas internet também países que estão influenciando essas tecnologias que eles fazem isso tem essas tecnologias de uso de dados e o forçamento de dados estão sendo usados por empresas que estão concentrando o poder e capacidade de influência nas mãos de todos e o que isso tem a ver com a gente como humano como isso pode influenciar a gente quanto a gente é vulnerável a essas coisas aí eu sempre também gosto de usar nas minhas aulas e os alunos abrirem esses exemplos eu gosto de apresentar o mesmo porque em geral é sempre a principalidade nessas discussões de ética de notícias falsas mas o fato é que quem está no facebook quem tem uma conta ou quem não tem porque eles também coletam se algum conhecido o seu colocou uma foto do celular você não sabe isso mas por ele ter essa grande quantidade de dados o pessoal sabe um monte de coisa sobre você sabe orientação política sexual questões culturais questões econômicas simplesmente analisando observando o tipo de coisa que você interagem eu não sei isso para mim é meio desconcertante tem diversas coisas que a gente se questiona a vida inteira será que eu sou de lei será que eu sou de esquerda será que eu sou homossexual será que eu sou heterossexual e às vezes essas coisas não são simples para a gente decidir mas o que eles sabem disso eles sabem às vezes a gente não sabe o que eles sabem por exemplo eles são selenativos com os dados de interação com os dados depois que você posta o texto dá para saber como se faz o texto um dia se você é uma pessoa mais proletiva uma pessoa mais introvertida essas tecnologias são bem babadas bem simples de fazer esse tipo de coisa um artigo que foi publicado pelo próprio Facebook que eu acho super interessante lidar com o exemplo o poder que eles têm é que eles procuram aqui que eles conseguem prever se duas pessoas que estão traduzindo no Facebook vão entrar no relacionamento ou não mas como que eles fazem isso? bom eles viram várias pessoas que entraram lá no Facebook adicionaram outra pessoa começaram a dar live de novo na outra começaram a dar mensagem o professor não tem tempo com essas coisas não sei exatamente como que acontece mas ele percebe assim aí eu conheço como as outras mudam essas coisas e de repente uma das pessoas vai lá e coloca assim mudou o status de sorteio em relacionamento e você está vendo tantas delas que quando você está no começo dessa interação você está clicando a frequência que você está clicando a que tipo de coisa que interagem a gente já sabe o que vai acontecer e a questão por exemplo também quando a gente está conhecendo uma pessoa é um momento que é vulnerável será que é aquela pessoa gosta de mim será que ela não gosta será que isso vai dar certo será que não vai a gente vai ganhar qualquer preço por essa informação e o que você não sabe isso sabe eu não sei mas é maluco assim um monte de coisa sobre a gente sobre a nossa vida a gente não sabe e o que você não sabe e o que você não sabe isso é isso é a eles começam a gravar e a gente que estão é 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 mas tem o facebook é é é é é é é é parece sei lá é é é Então, caras de pau, eles falando com essas coisas, né? Eles incluíam, inclusive, no mercado, eles queriam ver a qual é a pergunta científica que eles fizeram. Eles são perguntas científicas totalmente lá, né? Eles queriam saber se, dependendo do que eles colocam, como que eles organizam a timeline de uma pessoa, se eles conseguem influenciar como a pessoa se sente. A pessoa vai se sentir melhor ou pior, dependendo de como que eles organizam aquelas coisas. Porque é uma pergunta científica totalmente razoável, né? Mas acho que não passaria pelo nosso conselho de ética. Não passaria pelo nosso conselho de ética. Ah, é. Então, é... Mas, assim, o problema é metodologia. Você dá pra ser metodologista, né? Mas, assim, a pergunta, assim... Se você vai fazer uma análise epidemiológica disso, um monte de gente vai sentar no sentido de que eu não sei o que eu não sei. Mas como você vai se a sua metodologia não? Porque a metodologia dele é a sua seguinte. Ah, então, peraí, vamos supor que a gente tem que ser um objetivo de organização de notícias. E eles... Quando eu falo pra você, pra passar o início, pra você ter um problema de um pouquinho, né? A forma que ela altera um aplicativo. Mas você coloca pessoas diferentes, vê se é um político de... Elas são muitas coisas. E vê se as pessoas estão se sentindo bem ou mal. Então, qual o problema ético desse negócio? Porque pra ter a resposta da pergunta científica, por exemplo, totalmente válida, eles tiveram que... Voluntariamente, ou seja... Voluntariamente, ou seja... Intencionalmente... Intencionalmente... Fazer as pessoas se sentirem mal. Porque é... Mas pra eles não tem problema, que é um problema de possibilidade de ser usado. E a gente... Se orgulham dessas coisas, aparentemente. E, obviamente... Como eles têm esse monte de dados, que é esse pouquíssimo critério sobre como usar esses dados, como compartilhar esses dados, isso foi uma coisa central e um dos maiores escândalos que a gente teve ultimamente, a causa da quem teve analítica, que usaram dados do Facebook, compartilhados pelo Facebook, com o envolvimento de acadêmicos, da universidade, pra fazer perfis psicológicos das pessoas, pra direcionar propagandas políticas pra essas pessoas, né? A gente tem analítica, o que a gente tem, o que a gente tem, era o nosso direito do Trump, que é a sua prática, desligada, né? Depois do... O que a gente tem analítica, faliu, né? Por fechada. Mas, hoje em dia, elas se separam em várias outras empresas. E essas empresas estão testando algoritmos delas, na África, por exemplo. Por exemplo, espalhando notícias falsas sobre vacinação e fazendo os africanos não se vacinarem, e medindo o poder do algoritmo deles, em termos de quando as pessoas morrem, por consequência dos algoritmos. Nada leve essa discussão. Mas... Mas, pra mostrar essa detalhe das coisas, né? Em termos de comportamento, comportamento humano, quanto a gente está vulnerável a esse tipo de coisa, né? As coisas que eu só parei pra gente discutir, coisas que foram identificadas em pesquisas científicas, né? A gente apresenta esse comportamento de maná. A gente tem que fazer o que os outros estão fazendo, pra ter como um espírito humano. A gente tem também um estilo tribal, a gente, né? O nosso grupo, as pessoas que têm uma vida, muitas outras, ou quem é da nossa família, que é um estilo de hospital, das pessoas que são diferentes. É outra coisa, enfim, que é identificada como uma vulnerabilidade que pode ser explorada nesse contexto. Outra coisa, a gente tem uma atração gigante por informação dramática e coisas surpreendentes. Outra coisa que o nosso cérebro está pouquíssimo preparado pra lidar com coisas, de uma forma racional, com a emoção que está envolvendo. Aí, por exemplo, o pessoal lá da UFG, né? O Fabrício, que são os principais especialistas, os principais pesquisadores nessa área de fake news no Brasil. Vocês sabem que é um trabalho fantástico. Uma coisa que eles fizeram foi avaliar essa coisa de comportamento de maná. Uma coisa que eles queriam mostrar foi que sempre que você é exposto a comentários, por exemplo, negativos, uma grande quantidade de comentários negativos, você tende a ter uma visão mais negativa sobre o que você está vendo. Obviamente, se você é bombardeado com mentiras falsas, provavelmente isso vai influenciar como você enxerga as coisas. Outra coisa que eu ia indicar é a importância grande do ciclo social das pessoas, na área de divulgação de fake news. Tanto que no Brasil, os problemas que a gente tem são muito associados com os melhores lá, muito relacionados com pessoas da família compartilhando coisas. é uma coisa que eu esqueci de mencionar no meu slide anterior. Outra coisa que eles identificaram é que o ponto que a pessoa é influenciável por esses comentários que ela viu, está relacionado com o nível de educação. é o nível de educação. Quanto menor o nível de educação da pessoa, maior o mais influenciável. E aí, outra coisa que a gente tem que confiar em grupos familiares e achar que se a gente recebeu uma coisa que está muito bem abaixo, a gente pode compartilhar sem problema. Outra coisa... Mas outra coisa que esse artigo também mostra, mas isso relacionado com coisas de teorias pequenas de conspiração, uma coisa que eles identificaram que também tem associação de pessoas com o nível de educação. Com o nível de educação, a pessoa tem mais vulnerável para essa pessoa de teorias de conspiração. Isso também está relacionado com pessoas que acham que essas soluções simples para tudo e tal, também está relacionado com essas crenças, essas coisas, teorias de conspiração. E outra coisa também, é o ponto que a gente é atraído por informações que são surpreendentes ou dramáticas. a mídia, hoje em dia, está totalmente direcionada para o programa, a gente pode colocar, a gente já está aí para isso. Isso é uma questão dramática, uma coisa surpreendente, a gente está muito mais propenso a compartilhar com essas coisas. E o que a neurologia já sabe há muito tempo é que existe uma caminhada de conexão entre a nossa parte racional do cérebro, que é o corpo central, e a parte mais acreditiva, mais emocional, que é a parte da vida, coisa mais central do cérebro, essas coisas são muito conectadas. E sempre que um desses dois é muito ativado, ele diminui a ativação do outro. Então, uma coisa que acontece, sempre que você está muito emocionado ou mexer em questões de medo, ou em questões primitivas no seu cérebro, você tende a diminuir a sua capacidade de raciocínio e de analisar as coisas com beleza e emocionalidade. Então, juntando isso tudo, a gente é muito influenciado, a gente tem diversas questões e animações que a gente é vulnerável a manipulações tecnológicas e culturais. E falando do contexto do Brasil, será que a gente está bem nessa história? Bom, arranque de educação, eu acho que a gente está muito bem, a gente está lá por 80 anos, lá no início das Nações Unidas. E uma coisa que eu acho que é das coisas que a gente é mais outlier no mundo, a gente me impressiona muito quando eu vi isso, a gente usa o nome do celular, a gente usa basicamente o tempo de hora por dia, a gente usa o dobro do celular do terceiro colocar. Isso para mim é insano. A gente usa muito celular e a gente tem esses problemas de educação. e a gente usa o celular em todas as plásticas. Esse é um estudo recente, que mostra que a adoção do celular da internet é muito grande, sobretudo pessoas que vão no celular, e isso em todas as plásticas. Então, a gente tem problemas de educação e informação das pessoas no Brasil, e isso torna a gente mais moderado a essas questões. Beleza, dado isso tudo agora, vamos entrar nas questões de PMP News mesmo, definir esse negócio e discutir coisas mais diretas. Mas existem vários tipos de PMP News. O tipo mais comum, em geral, que a gente quer combater são artigos escritos intencionalmente, e que a falsidade pode ser comprovada. Isso é fácil, mas isso é a visão mais direta de PMP News que a gente tem. Mas também, várias outras coisas podem ser diferentes. Por exemplo, o conteúdo satírico que foi escrito, mas muitas vezes as pessoas compartilham isso como conteúdo verdadeiro. Às vezes é uma sátira escrita lá, que eu não sei, não. Eu não vou lá nos Estados Unidos, eu sou aqui no Brasil, nem o sensualista, né? E, às vezes, as pessoas compartilham achando que é verdadeiro, mas isso acontece. Então, se a pessoa compartilha achando que é verdadeiro, é um talento que a gente tem, que a gente conhece. É uma coisa que acontece muito, às vezes é uma coisa que não é totalmente falsa, mas ela omite fatos, ou exagera outros fatos, ou exagera coisas no sentido, ou atrair o cliques. E outra coisa que eu também gosto de ouvir como fake news, não necessariamente independente do conteúdo, são notícias que são artificialmente popularizadas. Então, por exemplo, você tem botes ou empresas que são contratadas para pegar uma coisa que alguém compartilha numa mídia social, e tentar impulsionar aquele negócio para atingir mais pessoas. Em geral, quando a gente fala de pesquisa, são mais esses tipos de fake news que são tratados, em geral, para não focar nessas coisas. e essas fake news podem ouvir diversas fontes diferentes. E uma quantidade grande das notícias socials, pelo menos no caso das eleições dos Estados Unidos, em 2016, eram fontes totalmente desconhecidas, pessoas que, na verdade, não tinham interesse da direção de um lado ou do outro, eram pessoas que simplesmente publicavam informações surpreendentes ou exageradas, porque isso até ia muitos tricks, e, com isso, eles ganharam dinheiro de propaganda. Então, uma quantidade simples que eu tiro nas notícias falsas, compartilhadas lá, eram geradas, por exemplo, por adolescentes na Macedônia, pela empresa lá, é complicado, publicado com notícias do Brasil, e eu sou um cliente independente, só que ele não ganha o dinheiro das propagandas. Então, isso acontece também. Mas, os casos mais, em geral, mais sérios, são os casos onde sejam empresas, sejam empresas que realmente estão interessadas nessas coisas, e elas abrirem para essa notícia, e compartilham, e que funcionam, e tem toda uma estrutura para atuar nesse contexto. Acontece também a impressão de guerras ilanéticas, não é o mesmo tipo disso, ou se ativam, tentando influenciar as eleições, e acontece bastante também, às vezes, para a galera que é fazer um trote, ou escreve uma coisa, e dizem, ah, vou ver se isso vai, porque as pessoas vão achar, e escrevem uma coisa, então, acaba que há algumas condições, que a gente está tão bem explicando. Mas, aí, isso é um novo desafio, um pouco de validar uma coisa, que é difícil até identificar a fonte. Ah, mas eu gosto de falar também, o que é que envolve, quais são as coisas comuns que a gente tem em notícias falsas. E coisas que aparecem recorrentemente, o que eu gosto de apontar é, em geral, notícias falsas, dentro da notícia, que é uma referência na autoridade. Ah, não sei quem falou isso. Ah, o presidente, não sei o que, nesse caso, o chefe de fotografia da National Geographic, que é uma posição que nem existe. As notícias falsas, elas têm que gerar uma carga emocional ótima, você vai mexer com a sua emoção, vai mexer com o que você acredita, ou com a visão que você acredita, ou com o que você acredita no mundo. Nesse caso, levanta, tem uma reação emocional da gente, um grande, poderoso, levando da água, com as mandíbulas super perigosas em si. Aí, o fato é que, apesar de ter coisas ali na notícia, que você deveria se confiar, dependendo do que ela está falando, dependendo do que ela está acontecendo, você deveria se confiar, mas a carga emocional é alta, né? Você está tão impressionado com as outras coisas que a notícia carrega, e você não olha essa etária, né? Por exemplo, eu estou olhando essa foto aqui e falo, pô, a água não se conforta assim. A gente tem um par de gel, né? É, mas eu não sei, mas o senhor é uma oportunidade muda as pessoas. Aliás, essas sequências de fotos aqui, todas são compartilhadas por professores ou estudantes da USP ou da Mecânica. É, isso aqui, por exemplo, é um professor programa. Um amigo meu, que eu respeito, super inteligente, é da mecânica da Mecânica. Eu provavelmente não assisto muitas as aulas de mecânica de... 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 não, né? É... Esse, por exemplo, foi compartilhado por um doutor em biologia, de biologia. É... Eu não sei, olha, meus irmãos, eu não sei que o Maral vai falar, não, isso é falso. Mas... é... outra coisa engraçada é a massa das pessoas que não tem, não, isso é falso. É... Pra pessoa que não machuou uma coisa falsa, tipo, não tem problema, porque aquilo é o que ela acredita, quer quem seja verdade, assim. é... mais que a pessoa seja inteligente, é outro caso, assim. É, uma pessoa super consente, que eu admiro pra caramba, é assim. É... na verdade, ele teve uma ótima resposta a isso. Mas, em geral, a resposta é estranha, assim. A pessoa não liga o negócio sexual. Isso seja o que ela quer dizer. Aí, eu uso esses exemplos pra não trazer exemplos de notícia de direito político e tal, pra não pegar a conclusão. mas, obviamente, na cabeça de vocês, vocês tão imaginando problemas que não precisam de política que não tem essa mesma coisa, não é? A pessoa que é tanto criticada do seu alimentar que ela gosta que ela gosta de entender esse tipo. Eu acho que é um pouco mais não, mas eu sei... Eu não 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 sei... E o que aquele gatinho tem a ver com a Leoa ali? O que o gatinho tem a ver com a Leoa? É o filho do elefante, eu acho. É filho do elefante que a Leoa. É. Eu não sei. Não sei se eles são homens, não sei se eles são homens, não sei se eles são homens. É uma coisa. Também. Agora, esse aqui é um exemplo, assim, de um amigo também. Eu sou abrigante, doutorado, eu sou fantástico, eu sou mais abrigente para o que eu fiz. Eu sou vegano e compartilho com isso. Eu sempre sou vegano, eu acredito que ser vegano é um tipo de diversas pessoas. E tal. Mas isso é um exemplo velho, então. Você vai acertar que um dos meses vai salvar 3 mil. Aí eu fiz as pontinhas aqui. Se isso aqui for verdade, a gente precisaria ter 14 árvores por 1 metro quadrado, vivos a terra inteira. Vindo uma pôrcia, eu não tenho, inclusive, as palavras colares. E quantias com a vida de cabeça, assim. Essas informações são muito fáceis. Na verdade, quando as pessoas com a vida de cabeça, eu tenho, sei lá, 7. Já seria a discussão. Mas depois eu olhei os dados direitinho e dei um espírito. Mas também, assim, eu não sei, eu acho que é uma coisa. Mas essa é uma coisa que é mais difícil. Mas também, outro, o nome canto também. Isso aqui era a última foto tirada pela Junta, a Cassini, quando ela ficou um tempo convidando o Saturno, fazendo vários experimentos. Depois, se ele estiver descartando ela, ela vai ser destruída. Aí isso seria a última foto dela que ela tirou antes de ser destruída. Mas, assim, cara, isso aqui já está na atmosfera. Ela já teria sido destruída há muito tempo. Não sei. Eu também gosto dessas coisas sociais. Mas isso não faz sentido. Mas isso aqui é uma pintura, uma interpretação artística. Você vai olhar. Mas, eu sei, só para mostrar, assim, a gente tem essa tendência, sabe? Para a gente também não criticar, sabe? Acha que não são pessoas não ligadas ou... Todos nós estamos vulneráveis nessas coisas. A gente tem que manter o vídeo e tal, entender que isso são coisas humanas, assim, né? Ninguém está ali, a gente tem que tomar essas coisas sério e também, sempre que a gente está expondo, 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 expondo. Vê-se que a gente está sendo interessado, assim, no ponto de passar a informação. Mas, aí, louvando com essa coisa do feminismo lá, o fato é que essa discriminação do feminismo está muito associada aos algoritmos de recomendação... Não, não, não sabe por isso. ...a algoritmos de recomendação dessas redes sociais, desses serviços que a gente usa, né? Então, isso coloca essas notícias... Elas são vulneráveis à manipulação. Então, se você, por exemplo, comprou botes ou algoritmos que tentam influenciar para que essas notícias sejam mais importantes, isso é uma possibilidade. Se você tem dinheiro, se você tem recursos computacionais, você pode fazer com que uma decrenada notícia tenha um maior alcance. E, aí, esses votos já são bastante semelhados na internet, sobretudo no Twitter, né? Porque tem exércitos de robôs que tentam manipular o quanto popular uma notícia é e o que tem que exibir isso para mais pessoas. Por exemplo, mesmo que você não use robôs, você tem também pessoas de países ou de uma biografia, a gente faz esse mesmo tipo de coisa, né? Ainda que a gente não tenha robôs, não use robôs, a gente pode usar pessoas fazendo o mesmo trabalho. Esse tipo de coisa, né? Tanto geração de pequeninos quanto a discriminação desse tipo, com botes e tal. Aconteceu bastante nas últimas eleições dos Estados Unidos, né? Esse artigo, assim, bem legal, tenta analisar os resultados e faz uma série de outras pesquisas que analisavam o impacto dessas coisas nas eleições. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas uma coisa que eles mostram é que a confiança na mídia tem detalhido, a atualização tem aumentado, tem diversos efeitos que estão a gente estar vendo. Por exemplo, dá para ver que as notícias constitucionais são mais brigadas nessas mídias sociais, né? Isso não é um problema também. Mas ainda é inconclusivo se isso foi substituído, se isso realmente alterou o resultado das eleições nos Estados Unidos. No caso do Brasil, desde os últimos eleições, já tinha conversa, já tinha falado que ia vir no Brasil. Eles faliram antes disso, né? Mas certamente outras vieram, né? Ou teve notícias disso também. Outra coisa que foi publicada é que dos candidatos presidentes, sem exceção, uma porcentagem alta, os seguidores dele eram robôs, né? O que que esses robôs estavam fazendo, o que que eles estavam conhecendo, a gente não sabe, mas dá para ver que essas coisas aconteceram e não aconteceram com o país brasileiro também. Então, tem um direto resumo ao longo dessa parte. Realmente tem diversas fontes de big news, diversas origens, diversas plataformas para isso, e isso está sendo usado de forma sistemática, num contexto eleitoral, num contexto de manipulação de big news. Realmente é uma coisa que a gente tem que ser gostado. E aí, a gente, como pesquisador, o que a gente pode fazer? Quando eu tenho mais tempo para falar sobre essas coisas, aí eu falo bastante do que que outros pesquisadores estão fazendo isso, do que que estão fazendo com esse contexto. E tem bastante pesquisa, bastante coisa acontecendo. Como a gente tem pouco tempo, eu vou só falar das coisas mais que eu estou fazendo, as pessoas em volta de mim, algumas que eu estou fazendo, mas, de repente, para ver que eu respondi um abraço para o autor, para mim, eu tenho mais autonomia para falar sobre essas coisas também. Mas, em geral, isso no geral, as estratégias para atacar o que eles vivem, em geral elas estão nas relações legais, né? Para o governo, auto-regulamentação das empresas. Então, as relações legais, por exemplo, antes das eleições passadas, o TSE falou para o Facebook, o Google falou, olha, você se comportou aqui nas eleições, tá bom? Se não, eu estou lá, eu estou aqui para vocês. E aí, o Facebook e o Google falou, assim, olha, peleia, a gente se comportar, e tal. Aí eles tentaram se algo regulamentar, tanto que o Facebook fez uma página inteira de todas as ações que eles estavam fazendo para entrar. Antes das eleições eu achei até impressionante, mas sei que eles estavam investindo bastante, mas, na prática, não vivem o resultado, não. Então, não sei. Não é questionável como é que eles conseguiram fazer isso. Aí, outras coisas que a gente, como pesquisador, a gente tem mais autonomia para fazer é tentar melhorar a educação dos usuários, né? Aumentar o conhecimento de coisas verdadeiras são fáceis, né? A gente pode investir em tecnologia, tentar prevenir ou detectar as suas falsas. E outra coisa que a gente tem interessado muito é... Esse é um problema muito grande, tá bom? Antes de tentar resolver esse problema, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Faça os famores, o que que essa galera está explorando. Os desafios que estão relacionados com essas questões de Google News, né? O que é difícil pesquisar isso? Quem decide o que é verdade, né? Quem é autoridade para isso? Como a gente diferencia o que é falso, o que é sátira, o que é falso, do que é simplesmente alguém explorando alguns fatos e não os outros? Um repórter, geralmente, pode estar, de repente, dando uma justiça preliminar. Ele não tem conhecimento total dos fatos. Os fatos acabaram de acontecer e não tem conhecimento total. O que que ele faz? E outras coisas que são coisas que eu acho super importantes nesse contexto, também, é... Os incentivos econômicos para essa coisa. Tem tudo na sociedade que a gente quer estimular ou prevenir. Em geral, a grande estratégia tem incentivo econômico para essas coisas. E, nessa questão de reviews, é uma lavada, assim, porque quem está gerando um recurso tem incentivo econômico, né? Porque eles têm interesse de manipular e vão ganhar mais dinheiro e influência com isso. Mas não tem incentivo nenhum para combater essas coisas, né? Quem combate essas coisas, basicamente, são pesquisadores, como a gente, que cada vez tem menos dinheiro, né? Então, é super complicado, assim. As minhas pesquisas estão voltando mais para essas coisas aqui. Eu vou passar rápido para umas coisas que eu fiz mais antigamente, para tocar mais nas coisas que estou fazendo mais recentemente. Mas uma coisa que a gente estudou foi tentar criar uma plataforma de rede social onde a rede social consiga fazer o que ela quer fazer, por exemplo, vender anúncios, fazer sugestões de amizades, sugestões de conteúdos para as pessoas. Ela consiga fazer o que esses aplicativos querem fazer, mas sem que eles tenham acesso aos dados dos usuários. Então, existem tecnologias, por exemplo, da rede social, que você consegue criptografar os dados até mesmo em memória. Então, a gente procurou e testou algoritmos de remuneração dentro de uma plataforma de privacidade. Então, foi uma das coisas que a gente fez com um aluno da graduação também. Aí, uma coisa que eu tenho feito mais é focar nessa questão de entender o problema. Aí, uma das coisas que a gente fez com uns alunos era ver como as metáforas são usadas. infelizmente, verdadeiras, porque já existem pessoas que identificaram que como você expressa uma metáfora, a gente conhecia como uma pessoa vai interpretar aquele fato. A pessoa se coloca o fato de como uma metáfora é pequena, ou como você manipula aquilo, vai influenciar que uma pessoa entende. Aí, será que isso aparece no Big News? E a gente notou que tem diferença. Então, a gente foi dado lá nos Estados Unidos, tem diferença de uma metáfora que são usadas, por exemplo, para a vida, no Rio de Janeiro, que tipo de emoções, como se fosse dessas metáforas. São coisas que a gente identificou. O que eu estou mais interessado, ultimamente, é tentar transformar o que acontece nas fake news, o que eles são mencionados nas fake news, quantas coisas que acontecem no mundo real. Por exemplo, isso aqui mostra o importante como citavam algumas entidades nas fake news, nesses períodos, e, aqui, tentando associar essas comparações com dois que estão acontecendo no mundo real. Esse é o objetivo final. como que relaciona as fake news com coisas que acontecem no mundo. Isso é uma coisa que a gente está estudando bastante, tentando trabalhar. Uma das coisas que eu consegui já fazer, eu não vou entrar em detalhes de como eu fiz isso, eu estou produzindo radiográficas e anotações semânticas e tal, mas uma coisa que a gente conseguiu identificar, analisando um pouco o sistema de fake news, é que as fake news aparecem, a serenalidade das entidades, o quão importantes as entidades são, elas são mencionadas em fake news, elas estão relacionadas com o quão as pessoas se interessavam naquele assunto, mais ou menos uma semana no início. Isso mostra que as fake news tendem a explorar o interesse das pessoas. A pergunta inicial é, será que as fake news influenciam o que as pessoas estão interessadas, o que as pessoas não influenciam, o que o pessoal da fake news critica? E pelo menos, como os dados que eu analisei, parece que é o último exemplo. As fake news exploram o que é a notícia agora, o que as pessoas estão interessadas, e a partir disso, vão gerar notícias para tentar desviar a opinião do que aconteceu. Aí, olhando, analisando o DECA-7, os análises de gráfico, provavelmente não vai dar tempo de explicar direito. Mas tem o problema, a correlação entre as entidades citadas em fake news, e o interesse das pessoas, que a gente materializou usando Google Games, dessas entidades, tem esse gap de uma semana. a correlação mínima, quando a gente faz essa diferença de uma semana. A minha pesquisa foi feita no contexto, e é auxiliada por alunos, estava participando desse projeto, que a gente viu, que se chamou de ciências de dados como a causa, para os alunos contribuírem para as horas de voluntariado deles, para coisas de ciências de dados relacionadas com a causa. Um dos subprojetos que a gente tem é esse relacionado com fake news, e um dos alunos ajudou a gente com isso, e a gente pôr o informativo agora, para o SBBD, se vocês tiverem interesse, tem um artigo publicado lá no SBBD. E outra coisa que a gente está iniciando agora, também nesse projeto de ciências de dados como a causa, é esse projeto aqui, onde a gente vai começar a divulgar fatos reais no Brasil. Então, a iniciativa se chama, a gente está criando relatórios de ciências de dados como a causa, relatórios do CDC Brasil, e a ideia é criar informações para informar, informações que podem aumentar o conhecimento das pessoas, e ser mais informação. Aí, o projeto que eu estou fazendo agora, é com dados do IBGE sobre o município brasileiro, e questões ambientais. Vamos começar a analisar como está a situação do mercado dos municípios, dos estados do Brasil, como está relacionado com outras questões. Então, acho que tem bastante quantidade para misturar. Então, é uma outra forma de combater essas coisas. Então, vamos tentar publicar informações reais, e ser uma referência também para essas informações reais de qualidade, com transparência, com os dados, com o código público e tal. Então, se alguém tiver interesse, aluno ou professor, professor de coisa também, que você viu o projeto desse projeto, você iniciou esse projeto? Também se ativa duas? Sim, sim, sim. Não, não. Tem projetos internacionais? Tem projetos internacionais? Não. Tem projetos internacionais, tem projetos internacionais que são netos, que são diretos, tem projetos internacionais que são fatos. Tem projetos internacionais. Tem projetos internacionais que são relatórios. Tem projetos de informação que tem que abrir a discussão de pessoas. Isso acontece, esauro, mas eu acho que a gente está juntando essas coisas que são legais, com essas pessoas que são atentamente. Eu acho que vale a palestra. Então é mais ou menos isso, se vocês tiverem a questão de perguntas, eu posso explicar a minha próxima pergunta, mas o fato é que essas coisas estão acontecendo bastante, hoje em dia é difícil determinar qual a influência exata que elas tiveram. Por exemplo, se vocês me perguntarem, ah, quem eles influenciaram ou determinaram o que vai estar a exerção no Brasil, eu diria, eu não sei, provavelmente dá algum efeito, eu não sei se mudaram as coisas, mas provavelmente elas estão acontecendo, e vai aumentar, isso vai aumentar, e a gente tem que se conscientizar sobre isso, a gente tem também. Então eu não sei se já está tendo efeito, quando vai começar a ter efeito, ou seja, como que essa questão vai progredir, mas eu tenho muito medo de isso tanto influenciar os nossos cenários políticos, mas também isso mudar a forma como a gente cara, o que é verdade, o que não é, o que a gente quer, 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 a quem a gente quer, e mudar também o que é aceitável. Eu acho que hoje em dia as coisas estão tão fortes, as notícias, as coisas que a gente vê estão tão importantes, assim, e a gente vê que são anestesiados, as coisas que são absurdas, seriam absurdas alguns anos atrás, hoje em dia não é anestesiado. Então eu não sei, eu acho que isso tem esse efeito também, eu tenho medo dessas coisas. Ou se nós falamos, ah, esse cara de bosto mentiu, mas o bosto também mentiu, o seu cara mentiu, mas isso não mentiu. Peraí, é um agente no nosso dia a dia, é um agente no nosso dia a dia, é um agente no nosso dia a dia, é um agente no nosso dia a dia. Mas aí, para as questões, você está entendendo o problema, se mover com essas iniciativas, bater nas questões de transparência, infelizmente, a gente está repetindo um pouco essas coisas de uma vida, e eu acho que isso vai ter muita diferença entre a sociedade, como a vida dos seus primeiros. Beleza? Eu achei curioso ali você falar que você mapeou mais ou menos, e as fake news aparecem em média uma semana depois do fato. Isso você, eu sei que você não tem essa resposta para isso, mas você acredita que isso aí é porque, de fato, ela precisa ser muito elaborada, ou é mais elaborada? Porque, na realidade, quando tem uma partida de futebol, no mesmo dia, quem ganhou o jogo já está fazendo gracinha com os outros, e de uma forma muito criativa, e muitas vezes com o que a gente chamaria também de uma fake news mais leve. Mas acontece, quer dizer, o povo é criativo, a coisa pode acontecer muito rapidamente, mas se leva uma semana, quer dizer, aí tem muito mais intenção de mexer com o que é a... É, é o que eu acho que é mais... Uma semana foi a melhor maneira que eu criei, né? Então, na verdade, se eu pudesse fazer um dia, talvez a gente tenha feito três dias, dois dias, ou seja, a melhor maneira que eu criei para tomar as coisas. Mas eu imagino que você se lembra o nosso cérebro como que essas coisas são na prática, né? Então, um fato aconteceu, aí a mídia tradicional vai reportar aquilo naquele momento. Então, eu vou fazer as pessoas para aquilo, né? Só que, a princípio, você não sabe o que as pessoas vão se interessar ou não. Mas depois, as pessoas começam a se interessar, e eu acho que o fabrica fake news está ligado nessas coisas, né? E aí eles vão criar em cima disso. Aí, a minha hipótese, que eu ainda não consegui testar, é que se você quiser ver se um site tende a ser fake news ou não, seria analisar se tem esse delay, né? Se o cara está explorando, se está nessa forma sensacionalista, explorando as coisas depois delas se tornarem populares, ou se está relatando as coisas no momento que aconteceu. Mas são coisas que a gente ainda está colocando dados para o nosso mundo, né? Porque a gente tem que conversar muito, por exemplo, a gente tem que conversar muito. Não, eu lembro. Também a gente tem que conversar. Poucas. É, eu queria ver com o que ele falou. Eu tenho que ver com o que ele falou. Eu lembro, porque eu não deixo isso. Aparece uma pergunta e tem a pergunta. Mas, se tem vocês, você vai ter isso. Mas, depois da pergunta, tem a pergunta, tem a pergunta, tem a pergunta, tem a pergunta. É, 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 é. É, é que isso seria uma análise mais longa. O problema com essa análise, que é o foco, o foco que eu estou usando, não é adequado para isso. É, eu não tenho esse tipo, na verdade, para a consciência, né? É o foco geral, 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 mas, a gente está tentando, também, com o projeto, com alunos, cometer mais dados, para conseguir isso. da agenda, o foco geral, é 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 a nossa situação entre nós e tem gente que é eventsCard, é o foco geral, e o fato seria, se a Fauna incorp Juneau, não durou ficar, se é verdade, ou não era dar praazzle, cometer mais delas, hando aí, Uma outra coisa, eu era do, é, que eu não كان com um problema, Como combater? Uma pergunta que eu tenho que fazer. Eu acredito que você faz uma revisão. Eu sei que você criou uma notícia falsa. E para você, você foi criado. Possivelmente a lei fez prazer. Eu posso estar aí perguntando com você. Esse problema é lógico que você criou ninguém. Mas ela saiu com a política. Próximo. Você me perguntou em como você tem a intenção disso. Não vou definir o que compartilha. Por isso, eles estão compartilhando uma coisa. Porque o outro é. Eles estão passando pra você. E aí a pergunta é. Eu imagino que sim, mas eu não sei. Não tem como saber. Eu digo assim. Chegou muito estranho. Eu não tenho histórico no Whatsapp. De onde veio. Isso poderia ter guardado. Não teve um jeito de se você convertir em falsa. Então, você não vai compartilhando. Quando você chegar. E essa é o histórico, né? Da mensagem. Mas existem diversos problemas. O primeiro é legal. Quem entenderia que é a falsa ou não. Isso é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Mas tem sensações práticas também. A tecnologia. Não tem como saber. Não tem como saber. Se você tiver um serviço. Onde o governo compõe. E é muito fácil. É muito fácil. Se você está tendo. A gente está no governo. Ou pelo seu nome. O governo. Você quer ter uma qualidade. As pessoas. 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 Eu acho que. Eu acho que. Tem um controle aqui. É que. É um jornal. É isso. A gente não vai entender notícias, a gente abre o Facebook para ver coisas de notícias de hoje. E acho que você é inspirado o jornal, acho que o jornal é o que a gente consome. É isso que a pessoa se informe, que é só o que ela quer acreditar. Então, a galera é o que não te interessa. Eu quero, Claudio, eu tive que compartilhar o negócio, mas está escrito isso no meu país. A gente faz diferença, a gente vai acreditar, a gente vai acreditar, a gente vai acreditar, não importa. Não sei, então são coisas profundas. Não sei, não é só o que ela quer acreditar. Então, pois é, então... Mas não tem alguma coisa, por exemplo, motivar a pessoa a sair dessa bolha, porque, por exemplo, se a bolha é tão bolha, não tem nada, por favor. Porque bolha a gente vai só se acreditar, sei lá, de vacina, na terra plana, é isso. E bolha também a gente vai só se acreditar onde voar. E o que a gente vai se acolher, sabe? Está em uma outra coisa, está em uma outra coisa. Está em uma outra coisa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas é isso principalmente quando farei, que ela está em uma outra coisa. Realmente, é uma coisa importante. Mas é... É complicado. É falar contra a madeira. A gente não acredita em que ela diz, mas não importa muito. É a capacidade de ser a idade, então, se alguém não acredita em que ela não se aparente. Ela não se aparente, mas aparente. Pode estar entendendo, entendendo o assunto, elas voltam, com maneiras diferentes, a viu, isso, o autofigilí, é pequena, não pode. Ela não pode. Ela não pode parar na roupa. Depois, ela não pode andar, chama, não tem quem vai dizer, aquela módula proletor de abusos que ela se aparente. Então, tecnicamente, você vai dar certo. Então, mesmo assim, sei lá, você tem aquela tia que não usava uma tia que não usava. Você vai receber toda aquela tia que não usava. Você vai receber toda aquela tia que não usava. Milhões de vezes. Tudo de novo. É. O Celso, esse port que vocês estão usando, ele já não faz. Você já sabe o que é. É, esse ponto, isso é interessante, porque, assim, eu, tenho mais a possibilidade de dizer de novo, eu vou poder falar sobre esse doutor. Então, ele conclusou. Não tem mais imposto. O que eles fizeram, porém, foi um pescado, né? Aí, eles ficavam monitorando o pescado de pesquisa, 120, 1, 2, 3, 3, 3, 4. Aí, ele buscava uma notícia de um pesquisa mais, mais tradicional, E aí, ele mostrava uma notícia de uma notícia de uma notícia de um pescisa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.